É o WD, é o WD, feita ele pra mover Olha, olha a família, chegou o Tommy, rumo ao topi, cê nem percebeu Nas antigas o lerdão mais esculachado, cê sabe que era eu O jiqueta na minha bota tá atrás de mim e agora quer colar Mas eu não ando sozinho, o mundo deu volta, as minha fiel tá lá Tocou fogo na inveja porque eu não taco na marihuana Ela eu deixo pros parceiros, pra mim é só rede de equibucanas Tocou fogo na inveja porque eu não taco na marihuana Ela eu deixo pros parceiros, pra mim é só rede de equibucana Olha nós aí de novo Tamo chegando sempre batalhando e cê nem percebeu que o lema é o topi Pica e pode olhar Se tivesse nas antigas nós até deixava você vir aqui Se tivesse nas antigas nós até deixava você vir aqui encostar Se tivesse nas antigas nós até deixava você vir aqui encostar Se tivesse nas antigas nós até deixava Não sai pra lá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.